Oi! Suas galinhas estão sempre doentes? Você já tentou de tudo e não surtiu efeito? Então bora lá para uma dica de ouro para você! Com esse remedinho aqui, você não vai ter problema de doença em suas galinhas! Aqui você já sabe! Má Laurentina, minha casa, meu quintal... Se inscreva no meu canal, ative o sininho para estar recebendo notificações... Clique no gostei, essa mãozinha aí, dando positivo... Clique nela! Então vamos lá para esse remedinho! É um antibiótico injetável! É Terramicina LA, uso veterinário! Você não pode deixar faltar na sua farmacinha caseira esse medicamento! Ele manda dar 1 ml por cada 10 kg do animal! Ou seja, da ave! Como as aves, por maior que seja, vai pesar menos de 5 kg... Então você dá 0,5 ml para as aves que pesam tipo 3 kg... E você dá 0,25 ml para as galinhas menores! Para pintinho também é quase 0,25 ml! Você dá uma vez só! Não é uma coisa que você precisa dar vários dias não! Se você ultrapassar essa dosagem, ao invés de curar suas aves... Elas vão ficar com problema de saúde! Porque o excesso desse medicamento no seu organismo também dá doença! Então é isso aí gente! Tchau, tchau! E até o próximo vídeo!